Acidente aqui na BR-324, por volta de 6 da manhã, com uma vítima fatal nesse carro verde aí. A placa de Jacobina. O impacto foi tão forte que parte desse carro prato ali que se envolveu no acidente também, perdeu aqui a roda, chegou a arrancar. Esse carro prata da cidade de Caim, o impacto foi tão forte que foi jogado à distância, quase uns 20 metros de distância. Esse é o segundo carro envolvido nesse acidente, a placa de Caim. A informação é que era uma senhora que estava dirigindo esse carro, ela já foi socorrida para o hospital em Jacobina pela SAMU. Então falta também agora a polícia chegar para recolher o corpo daquele carro verde ali que se envolveu no acidente. O carro é esse aqui, infelizmente com uma vítima fatal dentro do veículo. Não vou mostrar as imagens, mas esse é o segundo carro, a placa de Jacobina envolvida nesse acidente. Com essa vítima fatal aqui, a vítima está dentro do veículo. Acidente grave, aonde tem uma vítima fatal desse acidente aqui na BR-324, próximo à Palmeirinha. Palmeirinha.